Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na fazenda Quixaba, município de Itaíba. Estamos aqui numa vacaria. Essa vacaria aqui é do meu sobrinho, Juliano Martins. Ô Juliano, essa vacaria está numa média de quantos quilos de leite por dia? 15 a 17 litros por dia. 15 a 17 litros, duas tiradas. Isso. É um gado com a média de quantas crias? Terceira cria. Terceira cria. De primeira a terceira cria o gado. Então é um gado todo novo, né? Isso. Gado todo embalado, né? Essas aqui já foram ordenadas ou não? Já que estão na sala de espera. Sala de espera, né? Ô Juliano, são quantas vacas ao todo? É, em 43 anos. E esse é o bico das tetas, tanto verde, é o que vocês colocam? É o produto que usa, pré e pós. Isso aqui é pra evitar mamita. Isso. E o que mais? Mastita. A saúde do peito, né? É, né? Manter essa vida. Ô Juliano, uma vaca dessa sai na média de quantos mil reais? O valor do mercado hoje. Eu acredito que tem entre 8 e 10 mil reais. Nessa média, né? Tem ideia essa aqui, quantos quilos de leite ela vai dar no dia? Oi? Essa aqui que tá aqui na frente. A vaca deve estar com 30 litros de leite. 30, né? O gado aqui é mais puxado pra o holandês, né? Isso. Já tem uma parte boa aqui que tá na ordem, né? Isso. Já tá aqui na ordem, né? Vamos dar uma descidinha aqui, né? Vê. Tá vendo o pré-dipo? Essa é a carta de peso. Isso aqui é o quê? Pré-dipo. Pré-dipo? Pré-dipo. Pré-dipo, né? É. Pega quantas vacas no encabelado daqui da ordem, né? Sete. Sete. Aí, no caso, quando tá ordenhando, aí quando acaba o leite, aí para automaticamente. Pré-dipo. Pré-dipo. Já essa parte, ela come uma ração antes, não? Não. Depois eu já ordei aqui e come. A média de quantos kilos de ração tudo e uma vaca dessa come? Mais ou menos 10 quilos de concentrado 40 quilos de enrolo novo Aí quando terminar a ordem aqui Já coloca mais outros produtos Para não dar problema Nas feitas dela no casinho O Juliano aí quando elas parem Os bezerros ficam com elas não? Não, aparta assim que nasce Assim que nasce tira os bezerros Mas Manda só o colostro e o aparto Aí no caso Os machos que vocês vendem Vendem, na hora que nasce Só cria as fêmeas Todas as fêmeas ou vocês têm uma seleção? Todas as fêmeas, mais friando Aí na fazenda tem bezerra? Tem Vendo não? Não Não, né? No caso se alguém se interessar por uma vaca dessa aqui Tem uma venda para elas não? Não, normalmente não Não, né? Pega quatorze vacas aqui no caso, né? Isso Tem quantas vacas lá, ó, bem aqui? Quarenta e duas Quarenta e duas Aí vocês estão tirando a média de quantos riscos aqui por dia? A média de seiscentos e pouco Aí daqui o leite já vai direto para o resfriador, não? Isso Canalizado, direto para o tanque Direto para o tanque, né? Vamos lá no tanque? Vamos Vamos lá no tanque O resfriador aqui pega quantos litros de leite? Três mil Três mil Isso Ô Juliano, aí no caso se falta energia, vocês têm gerador, não? Tem Tem gerador, né? Tem Aí o leite não altera nada, né? Porque automaticamente o gerador já liga, né? Isso E as bezerras ficam onde, Juliano? No bezerreiro Vamos lá? Vamos Aqui as bezerrinhas aqui no bezerreiro, né? Isso O Juliano, elas já pegam ração? Já Já comem ração E ainda pegam leite, então? Seis litros Três bem cedo, três de tarde Todas elas? Todas elas Aí como a gente já disse, né? O macho é descartado, né? Não Aí quanto tempo elas passam tomando seis litros de leite? Noventa dias Noventa dias Ela é o corpo d'água e o outro é de ração Cuxinho d'água, né? E a ração é do outro lado aqui, né? Aí fica o cabo de aço e ela girando de um lado para o outro, né? Isso Ração e água, né? Isso E o leite é na mamadeira, né? Na mamadeira Na mamadeira Essa nasceu ontem Essa aqui nasceu ontem Ainda não ganhou a identificação não, mas amanhã eu boto brinco, né? Essa aqui já tá com idade mais Já? Tá bem bonita, não? Toda bem embaladazinha Essa filha de ladrão A firma foi roubada Por isso que a gente tem identificação Essa também é bem novinha, né? É Deixou o bezerreiro E veio aqui para o pré-parto, né, Juliano? Isso Assim Por exemplo, a gente viu um gato que tava lá no pasto lá do outro lado, né? É, no lado de vaca seca Vaca seca, né? Aí com quantos meses de preenche elas vêm para cá? 8 meses Aí elas têm um tratamento diferenciado aqui? Tem Comem uma ração balanceada própria para elas, para pré-parto Que evita edema Retenção de placenta e febre do leio É uma ração especial que tem para vaca em pré-parto Tem alguma novilha aqui ou já é vaca em pré-parto? Vocês vão dar a segunda cria A novilha é só para essa novilha Só essa preta é a novilha, né? É Essa aqui é uma girolando Essa aqui do ladrão É Essa aqui primeira cria Essa preta da esquerda, né? E as demais aqui tudo segunda cria, né? Você vê que é a ração fazendo efeito Não vê a inflamação Esse gado aqui está em vias de Paris, né? Isso Agora a gente vai para a ração, né? Estamos chegando aqui na casa da ração Ô Juliano, né? Esses dois equipamentos aqui Esse primeiro, esse maior é o quê? Misturador Aí no caso vocês compram a ração E vai colocando aqui em cima Misturador Com sal mineral O moinho lá O milho em grão Passar aí o farango Só colocar a soja e o mineral No caso tu compra o milho E já passa lá É isso Aqui já está a ração pronta, né? Isso Agora vamos só olhar Agora está terminando a ordem Vamos lá na pista de trato Na pista de trato Ô Juliano, aqui já é um novo produto Pós-dip Depois de caldo E o tempo promete Vai cair água aqui já já Então aqui as vacas aqui Estão só aguardando ir para a pista de trato No caso, né? Isso A ração já está vindo, né? Já Só questão de minutos agora, né? O gado está chegando aqui para a pista de alimentação E aí O gado está chegando aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, a unidade dela aí na palma é só como fonte de fibra, né? É, né? Porque a palma é muito rica em água, só para dar aquela consistência no gume e nas resas do bairro. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui em uma fazenda. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.